Amigos e amigas do canal Movida por Momento e seja bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez vocês me encontram na Megafor para poder mostrar o Ford Maverick Lariat Fx4 Na versão off-road, na verdade a única versão do carro E fique ligado no vídeo que tem muito detalhe para vir por aí Enquanto a gente está na vinheta, inscreva-se no canal e vamos nessa! E para começar quero dar detalhe nos 5.07 metros de comprimento Uma estratégia aí de uma picape da Ford para poder competir com a Fiat Toro E ser menor do que a Ford Ranger Que é a caminhonete top da marca Ford Mas não se engane na palavrinha top Porque a Maverick, já pela tradição do nome da marca Faz jus muito, muito, muito a marca americana E vocês vão ver em detalhes aqui, nesse exemplar, na cor azul Malacara Um azul muito diferente de tudo que a gente vê por aí nas ruas Uma barra que corre de fora a fora, pintada na cor cinza Uma grade com design retangular E também aqui já vemos a característica off-road com o gancho dos dois lados A gente já já vai ver esse farol aceso Aqui dentro do capô tem um 2.0 turbo de 253 cavalos e 38 kg de torque E sobra potência nas retomadas porque também tem um câmbio automático de 8 velocidades Com reduzida integrada também Olha que bacana, essa roda Aro 17 pintada totalmente em black piano Suspensão independente nas quatro rodas Esse carro tem cinco modos de condução e freio a disco também nas quatro rodas Muito interessante Aqui já dou destaque também Protetor da caçamba Que não arranha lateral Quando você vê aqui que o cara usa muito a caçamba Fica toda arranhada Esse aqui já é de fábrica Olha aqui Isso aqui gente é a configuração de senha Para você poder abrir a porta Por exemplo Como o carro é voltado para quem pratica esporte Quem faz mountain bike, quem surfa, quem faz kitesurf A Ford fez para você poder fechar o carro Quando for fazer esporte se não levar a chave Então você deixa a chave dentro Faz o seu código aqui que o carro vai abrir Além de ter o aplicativo Ford Pass Que vai fazer com que você consiga acionar o carro, o motor, abrir as portas Gente, muito interessante Porque isso é tecnologia E já que a gente falou de potência A gente não pode deixar de falar de consumo Olha aqui Um carro desse tamanho 8.8 na cidade E 11.1 na gasolina na estrada E aí gente, a categoria dele é A Lariat FX4 2.0 automático Fala sério né Um carro desse tamanho, desse peso Fazer esse consumo é incrível E quando a gente vem aqui para a parte traseira Me diz ou não gente, o que vocês acham aí nos comentários Mas essa traseira, essa lanterra não lembra um pouco O Ford F-150 Aquele modelo inclusive que teve A participação com a Harley Davidson Também na montagem da carroceria E a logo Maverick Aqui ó, inscrita na lataria A logo aqui AWD All-wheel drive E aqui também temos Uma câmera de ré Muito interessante Aqui o espaço Propino bola E o apoio aqui Vamos abrir E a gente vê aqui A caçamba inteligente Bom, como qualquer caçamba americana Tem que ter aqui o apoio Dos copos, das garrafas Aqui ó Curiosidade Temos abridor de garrafa Dos dois lados E também A gente chama Essa caçamba A Ford chama essa caçamba De caçamba inteligente Por quê? Tem diversas presilhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Duas em cada ponta Além de uma Ali E outra ali E aqui nós temos Porta objetos também Ó Pra botar aqui no cantinho Com a trava Tudo que você precisar guardar aqui ó De pequenas ferramentas Lembra muito até o Ram Box Que é uma Parte na lateral aqui Do Dodge Ram Mas não tem nem comparação Com o tamanho também Fora isso A caçamba aí Muito bacana E essas cordinhas aqui ó Não sei se vocês veem Mas ela tem a possibilidade De você Travar aqui ó Trava de um lado E trava do outro Ó Deixa eu pegar aqui ó E trava do outro Que aí A caçamba consegue Ir meio aberta Se você botar por exemplo Uma moto aqui Um pouco maior Ela vai meio aberta E não cobre aqui A placa né Digamos assim Protegendo mais ainda O que você tá levando Tem espaço suficiente Pra 617 litros Ou 943 quilos De carga É isso aí gente E ó Destaque Que Esse entreeixo do carro aqui É de 3.07 metros Faz com que a dirigibilidade Do carro Seja impressionante Aliado aí A baixa altura né Com o 2.0 E 253 cavalos Um carro aí Que quem dirige Promete acelerações vigorosas Tanto que faz De 0 a 100 Em 7.2 segundos É Promete bastante Esportividade De conforto E segurança Pra quem Vai dirigir Esse carro No dia a dia E por falar em segurança É um carro que tem Sistema de pré-colisão E freagem autônoma A detecção dos pedestres Que passam A sua frente Além de ter 7 airbags E também Pneus De todo o terreno Que é o que eles chamam De Altera Vamos mostrar agora Como é que ficou O interior do Ford Maverick Que ficou impressionante Gente Por incrível que pareça Quando eu fui Filmar aquele carro Lá internamente Tava totalmente Arreado de bateria Então me deram O modelo do test drive Pra mostrar E é bacana Que eu posso mostrar Alguns opcionais Pra você Primeiramente Conforme prometido Aqui Temos o farol DRL aqui Totalmente Em full LED E também aqui Já acendi O farol baixo Que complementa-se Formando um C invertido Um carro com uma característica Bem marcante E temos também aqui Uma luz de posição Na lateral Bacana Que essa versão Tá com estribo lateral Olha que bacana Olha só Com a logo Ford aqui Que apesar de não ser Um carro muito alto Facilita Na questão Da altura Esse carro também Tá com opcional Aqui de Santo Antônio Com a logo Maverick Olha que show Muito bacana Com aço bem Acabado E ali ó Temos Com a lanterna Acesa Também temos Ali No freio Junto também Uma luz de posição Da parte traseira O carro aí Que nessa versão Também tem Uma parte preta Aqui Então fica bicolor Aqui na carroceria Na tampa Do porta-malas E ó Mais uma vez Temos um outro Opcional De caçamba Rígida Aqui ó Que faz com que Proteja a caçamba Em dias de chuva Como esse Mas vamos pro principal Que é internamente Já começo falando aqui ó Sistema automático Aqui para o motorista De ajuste do banco E uma mistura De acabamento Muito interessante Num plástico Muito bem acabado Um puxador aqui ó Na parte integrada Já com os comandos De vidro Com também Alto-falante Aqui na porta E bastante espaço Para porta-objetos E antes de eu mostrar aqui Eu vou mostrar logo atrás Para a gente Inverter um pouco O processo Porque olha como é Que ficou esse acabamento Do couro Gente É muito couro Integrado aqui Um couro bem macio Bem confortável E bicolor Ok Temos aqui A abertura Desse vidrinho Aqui Elétrico Automático Que comanda Lá pela frente Um apoio de braço Aqui Com um porta-copos Um carro com bastante Porta-objetos Como você pode ver aqui Na porta lateral também Mais um fechamento aqui Misturando O mesmo marrom aqui Dos bancos Na porta E também aqui Na porta da frente Mas Detalhe gente Olha esse porta-objetos Aqui ó Deixa eu abrir aqui Levantar Deixa eu ver Só empurrar Que ele fica Olha aqui Carro voltado Pra quem Pratica esporte Você vê aí ó Bastante espaço Pra botar roupa molhada Botar tênis sujo Botar capacete sujo Além do que já tem Na caçamba Correto Aí pra fechar Eu acho que é só puxar aqui Que ele já desce Automaticamente Uma outra característica Desse carro aqui Gente É A vedação A vedação dele É muito grossa É muito completa Quem dirige esse carro Diz que ele tem Uma acústica Impressionante Eu vou entrar aqui E digno de qualquer cabine Interna De caminhonete Americana Temos bastante espaço Principalmente aqui No túnel central Do carro Com bastante espaço Para os braços Bastante porta-objetos Dois porta-copos Imensos aqui Já dou destaque aqui Pro seletor de marcha De oito marchas Que faz jus aí A tecnologia Do carro Temos aqui Sistema de ar-condicionado Aqui Digital Que você roda a bolinha E ele aparece Na central multimídia Aqui temos os ajustes Com botões simples Porém Todos bem Voltados aí Para melhor Acessibilidade Para o motorista Aqui você escolhe também A temperatura Do passageiro Lembrar Ar-condicionado Dualzone Quero dar destaque também Já nesse painel direto Que tem o contagiros Analógico E o velocímetro Também analógico Um de cada lado Porém Quando eu aperto O botão central A gente escolhe aí Os cinco modos de condição O modo areia O modo normal O modo rebocar Ou transportar Que libera aí o carro E aqui Ó Escorregadinho Quando ele sai Ele perde ali o modo E a lama e terra Então São cinco modos de condução aí Que fazem com que A dinâmica de direção do carro Fique diferenciada Um volante Que lembra bastante aí O volante da Ford Ranger Com os controles De piloto automático aqui E os controles De configuração Do TFT ali Você consegue mexer aqui E transitar Todos os modos Ó Pressão dos pneus Distância percorrida Consumo médio Um carro aí Com um painel Um pouco simples Pro que ele promete Entregar aí Então vamos ver aqui Configuração Aqui temos uma tela Central multimídia De oito polegadas Conforme já dizemos Temos o Ford PES Que aí você configura Através do seu aplicativo Consegue ligar o carro A distância E a distância mesmo Tá gente Inclusive de uma cidade Pra outra Assim você consegue Ligar o seu carro Por exemplo Você vai fazer uma viagem Você consegue Ligar o carro De onde você estiver Temos o botão Start Stop Com acessibilidade bacana E bastante carregador Aqui de tomada Aqui temos carregador De USB Tipo C E bastante espaço Aqui pra porta Objetos E aqui temos O freio de estacionamento Eletrônico Os modos de condução Que a gente escolhe Por aqui Conforme já mostrado Aqui temos tração Desligado e desligado Aqui temos O Start Stop Desligado Ou ligado também Pra quem não gosta De ele ativo na cidade E esse botão aqui Temos o sistema De auxílio Pra descida Em rampa Continuando aqui No painel Temos um bicolor Também muito bacana Nessa cor bronze E aqui temos Essa logo Que o airbag do passageiro Diz que está desligada Voltei aqui Pra esse Maravilhoso azul Malacara Particularmente Mais bonito Que o cinza Que vocês tinham visto Lá fora Porém gente Quero saber de vocês R$240.490 É o preço Que a Ford Maverick Está sendo vendida Aqui na Megaforre Gente Um carro Com bastante tecnologia Bastante característica Um carro Que vai encarar Robustez Pra você Que faz o off-road E o carro Que vai ser Versátil Na cidade Deixe seu comentário Abaixo Se você estiver Procurando uma caminhonete Venha conferir A Ford Maverick 2023 Na rede Megaforre A Ford Maverick A Ford Maverick A Ford Maverick Descerأ Que vai ser